O cantor de Enes é o novo jurado do Raul Gil, ele vai contar segredos dos bastidores do programa do Raul Gil, ele revela afinal se o programa do apresentador continua ou não na emissora, uma matéria do Fá Mariana exclusiva. Sucesso na trilha sonora de novelas como Malhação, I Love, Paraisópolis e A Regra do Jogo. O cantor carioca Diez reuniu Letícia Spiller e Martinalha para formar um trio musical para o próximo hit do Natal. Vocês formaram um trio, já é para o Natal, isso explica para a gente o que está acontecendo. A gente formou um trio na verdade por conta de um projeto muito bonito que é o Acnu, que é uma instituição da ONU para refugiados. A gente passou um momento muito complicado esse ano com toda essa questão de pandemia. Vai ser lançado quando esse filme? Vai ser lançado no final do ano agora, novembro na verdade, próximo mês. E eu convidei a Letícia para poder fazer parte. Que já é tua parceira musical. Parceira que por coincidência a gente acabou de bater uns 1.229.000 streams. Como é que você chegou na Martinalha para compor esse trio? Martinalha, eu comecei a escrever uma música junto com uns parceiros que na verdade eu falei assim, meu, essa é a cara da Martinalha, preciso convidar ela. Vem aí! Dienis! Substituto de Moacir Franco no time de jurados do Xandau Brasil Concurso de Calouros do programa Raul Gil Dienis revelou se há o risco de Raul Gil ficar sem seu programa na emissora de Silvio Santos. Não, não existe essa possibilidade não. Se o Raul está muito querido lá dentro... O Raul está garantido em 2021? Com certeza, vocês podem garantir. Nós vamos estar lá firme e forte, cantando para todo mundo, aliás, julgando, né? Fá Mariano, direto do Rio de Janeiro, Fá! Ele garantiu, então, que Raul Gil não sairá do SBT. Garantiu que Raul Gil não vai sair. O quadro continua na temporada de 2021. Disse que está tudo certo e que momentos antes da pandemia eles chegaram a gravar quatro programas, mas que o Silvio Santos preferiu segurar esses quatro programas para quando surgir a vacina, todos forem vacinados, eles terem uma frente ainda para exibir, para depois retomar essas gravações aí no ano que vem. Então, Raul Gil está garantido, Janice está garantido e esse projeto, como a gente viu aí, tem Letícia Spiller e tem Martinalha. E agora, com exclusividade para o TV Fama, a Martinalha vai falar uma coisa assim que ela já tinha comentado com a gente, mas que voltou atrás, o desejo de ser mãe. O que será que aconteceu? Olha só. Pessoal do TV Fama, olha só, a gente tem a honra agora de conversar com ela, uma das rainhas do samba, do pagode, da música brasileira, a Martinalha. Bom, legal estar aqui, né, fazer parte dessa canção de Natal, que na verdade é um samba, então o samba me chamou também para essa, é a primeira vez que eu gravo um samba de Natal, e nessa causa também, né, das crianças dos refugiados, e nesse momento que a gente tem que mesmo se unir, então recebi esse convite e aí vim para cá. Com 33 anos de carreira, Martinalha deu os primeiros passos ao lado do pai, o grande Martinho da Vila, que chegou a duvidar de o seu talento na música. Eu vi uma entrevista sua, você declarando que não se sentia uma cantora, tinha medo de começar a cantar, e que Caetano Veloso, que foi o que a gente falou, não, você tem talento, você vai cantar, é isso mesmo? É, assim, eu sempre vim cantando com meu pai, fazendo vocal, na verdade eu era vocalista e percussionista, né. Como a minha voz é mais para a grossa e tal, naquela época eu achava que não servia muito para cantar, fui me acostumando, né, então eu cantava só no tom das outras pessoas. E de onde veio esse medo, Martina? Ah, porque é mesmo cultural, né, pra mim cantora mesmo é Gal Costa, as cantoras mais de voz, né, que alcançavam mais extensões de voz maiores do que a minha. Pra que eu te receba sem choque? Sempre dando muito valor à família, Martinalha chegou a planejar se tornar mãe. No entanto, hoje, aos 55 anos, o desejo ficou de lado. O que será que aconteceu? Há algum tempo você deu uma entrevista pra mim, inclusive, falando sobre família, lá na quadra da Vila Isabel. Como é que tá esse projeto de família? A adoção, que você chegou a comentar isso, que você tava com um pequeno no colo. Ah, eu vivo cheio de criança em volta de mim. E a família já cresceu mais ainda, agora. Ficou bem desanoviando, foi nascendo gente, nascendo gente, nascendo gente. Os planos pra adotar, então, ficaram ainda? Eu não aguento as minhas inquietas, né? Aí, depois eu vejo isso aí. Já vou dar um spoiler pra vocês, dar uma dica. Prestem atenção no visual de Letícia Spiller, porque ela está sem maquiagem, está ao natural. Olha a beleza da mulher. Olha só. O projeto parece que você que trouxe pro Dienes apresentou. Como foi isso? Como foi que surgiu? Todo esse projeto, que a gente já conversou, é beneficente em prol das crianças refugiadas. Sim, sim, na verdade, a ideia do projeto foi do Dienes, mas aí eu aproveitando que a gente está falando de compaixão, que a gente está tendo esse cuidado, né? Porque eu acho que o espírito do Natal, ele traz ainda mais forte a compaixão e esse olhar mais atento. Por falar em música, Spiller, que recentemente rompeu a casa de mais de 1 milhão e 200 mil visualizações com Lua Cheia, em parceria com Dienes, falou sobre a nova carreira. Quando a gente faz uma coisa porque a gente gosta, eu acho que esse pode ser um outro caminho também. Assim como atuar pra mim foi o meu caminho desde 12 anos de idade, né, que eu decidi que eu queria fazer isso, a música é uma coisa que me dá muito prazer. E nesse período de reformulação de contratos na Globo, a atriz abriu o jogo. Você permanece contratada na casa ou não? Eu, graças a Deus, permaneço, sim. Eu tenho muito carinho pela minha senhora, acho que é recíproco, né? Mas eu entendo que está havendo uma grande mudança e que a gente tem que estar preparado pra tudo. A medo. É, não é que dá medo, mas assim, o novo é sempre uma incógnita, né? Então você ter que trilhar daqui, mas eu não tenho medo, engraçado, não tenho medo. Eu estou aberta pro novo. Letícia ainda comentou sobre a possível volta de Xuxa emissora carioca. Rumores da volta de Xuxa a Globo. Como é que você vê isso? Você também torce pra isso? Você voltaria numa parceria com o Xuxa? Gente, eu quero o Xuxa sempre perto, né? Eu acho assim, se a gente estiver na mesma emissora, melhor. Enquanto você pede mais... Ó, 47 anos, só a Mariana, ela é muito gata, muita gente boa e até uma vibe tão natural. Ao natural, só com o cabelo penteado, sem maquiagem nenhuma. Quem estava presente nessa gravação era a filha dela, a Estela. E a Letícia, na conversa comigo, falou que a parte mais difícil da pandemia foi justamente ficar como professora da filha em casa. Mas que ela soube fazer a lição direitinha e aí conseguiu se virar. Que legal. Ó, parabéns, Fá. Adorei as entrevistas. Obrigado. E eu quero aproveitar até pra agradecer a Letícia, a Martinália, ao Dienes, ao Nicolas, que foi o grande responsável por reunir todo mundo nesse estúdio. Foi uma gravação muito divertida, como vocês estão vendo aí. Muito obrigado pela exclusiva de todos vocês aqui do TV Fama. Que legal. Parabéns, Fá. TV Fama amou. Daqui a pouquinho você volta. Tchau, tchau.